Uma ideia que à primeira vista parece simples, mas que pode ajudar a preservar o meio ambiente. O projeto da Fossa Séptica Sustentável, criado pelo DEMAI de Uberlândia em 2014, utiliza pneus de caminhão usados. A fossa tem a capacidade total de 2 mil litros e o tempo de resiliência é de 72 horas. Além de cuidar do descarte correto de pneus, o gerente ambiental do DEMAI explica que a fossa séptica ajuda a solucionar a falta de saneamento na zona rural. Um tratamento sistemático anaeróbico, onde a gente tem uma deposição final de limpeza em torno de 80%. Ou seja, você entra com 100% de sujeira, 80%, 20% de final já está limpinho, 80% limpo, só um pouco de sujeira. Vai para o solo, a gente desenvolveu um processo que ele vai no solo e utiliza para irrigar plantas. Plantas como bananeira, outra planta nesse porte, onde você irriga, você ainda pode consumir os frutos, porque você tem uma fértil irrigação. O superintendente do Sindicato Rural de Uberlândia, José Gaspar, acredita que é fundamental investir na aplicação de fossas sépticas sustentáveis. A fossa séptica vem realmente trazer um bem-estar sanitário para as propriedades rurais, onde você às vezes investe um pouco numa fossa séptica, mas porém a quantidade de benefícios que ela traz em termos de contaminação de solo, em termos de saúde para o produtor. E você trabalhar com uma fossa negra é triste, mas agora você trabalhar com uma fossa séptica, não. Você vê, os resíduos já saem da fossa séptica quase que com a probabilidade de serem utilizados para uma irrigação e tudo mais. O DEMAI já instalou 120 fossas sépticas sustentáveis em dois assentamentos de Uberlândia, no Dom José Mauro e Tangará. Os produtores que têm interesse em plantar esse projeto podem contar com o apoio do DEMAI. A gente fornece o projeto básico de como construir. Se o produtor interessar, a gente pode vir até nós, a gente dá um treinamento de como fazer. Nosso pessoal está lá especializado, ensina como fazer, mostra como fazer e treina ele que ele possa conseguir seu próprio fossa. Mas qualquer produtor da região que interessar, a gente está disponível para atendê-lo. Além da fossa séptica sustentável do DEMAI, quem passar pela FEMEC pode conhecer novidades das tecnologias do campo e da bovinocultura. Vários cursos que eles poderão fazer para melhorar, para aprimorar a sua culinária, que já é muito boa, a culinária mineira. E então nós temos também as inovações esse ano, como a expogenética, a expoenel. E então nós temos também as inovações esse ano, como a expoenel. E então nós temos também as inovações esse ano, como a expoenel. E então nós temos também as inovações esse ano, como a expoenel.